Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não é só lidar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que nós amamos juntos A gente só queria amar e amar e amar E eu te tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça nela e veja o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Meu amor é imerso e dão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça nela e veja o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim O meu amor é imerso e dão Mas não vou soar Quando o tempo abrir Antes de você vai Às vezes a distância ajuda E essa tempestade o dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar e amar E hoje tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade o dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça nela e veja o sol, sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor Que imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça nela e veja o sol, sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim O meu amor Que imensidão Oh, 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 oh